Deixa o like nesse vídeo e se inscreva ou essa aranha vai aparecer na sua cama de noite. Hoje vamos ver 5 youtubers que já dublaram os filmes mais famosos dos cinemas. Então fique até o final para vocês verem os seus youtubers favoritos como Whindersson Nunes, Geleia e MrBeast. E antes de começar o vídeo vocês precisam comentar aí embaixo a hashtag coração porque eu vou dar corações nos comentários. Agora vamos para o vídeo. Em primeiro lugar temos o Whindersson Nunes que com certeza você deve conhecer como um ótimo youtuber e um dos melhores humoristas do Brasil e do mundo. E bom além de possuir séries e filmes em sua carreira seu talento como dublador também foi reconhecido. Sua primeira dublagem profissional foi no filme A Era do Gelo onde ele dublava o personagem Roger. E se você já assistiu esse filme você viu que a dublagem dele ficou muito boa. Comenta aí se vocês já assistiram e o que vocês acharam. Começa a se imaginar e é mágico né ver a voz num desenho daí na Era do Gelo. Bolo gassim gelado do cão. Eu vou ficar aqui encolhidinho nas minhas pernas. Em segundo lugar temos uma apresentadora e comediante que possui um grande canal no YouTube. E impressionou atores com a sua qualidade na dublagem. No filme Pets foi a Tartar Werneck. Todos ficaram chocados quando ela dublou a cachorrinha Gigi. A arte né de você conseguir passar toda a emoção que precisa pra aquela cena, pra aquela personagem. Tudo isso é muito rico pro meu trabalho como atriz. Me conta Maria, me conta logo. Eu não posso ficar mais nem um segundo sem saber. O que vocês acharam dessa dublagem? Vocês curtiram? Comenta aí. Já em terceiro lugar temos Childe Milho. A maior TikTok do mundo que também usou seu talento como dubladora no filme Cão, Estrela e Gato Turbo. Plus, we've got access to a tactical operations goldfish. Deixei os melhores pro final, então assista o vídeo completo. Na vida real, Childe é uma pessoa muito energética e alegre. Mas seu personagem nesse filme era tímido e antissocial. Então vamos ver como ela se saiu. We've still got all the broken gadgets and robot parts they threw out of the museum. Plus, we've got access to a tactical operations goldfish. O que vocês acharam? Comenta aí a sua nota. Em quarto lugar vamos falar sobre uma das melhores animações de todos os tempos. E com certeza você já conhece o filme Frozen. E também o personagem Olaf. E é impossível você não gostar dele, pois ele é super engraçado. Mas o que muitos não perceberam foi que Fábio Porchat, um dos integrantes do Porta dos Fundos, um dos canais maiores do YouTube brasileiro de humor, era o dublador do personagem Olaf nesse filme. O que foi isso? Samanta? E aí, vocês gostaram dessa dublagem? Comenta a sua opinião. Em quinto lugar temos a youtuber Jojo Siwa, uma atriz, cantora e dubladora conhecida nos Estados Unidos e no mundo por fazer diversas séries e filmes. E com apenas 16 anos fez a dublagem do filme Angry Birds 2. Comenta aí embaixo qual desses famosos te surpreendeu e qual foi a pior dublagem na sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.